Música Tratos culturais no Pessegueiro. Esse é o tema do Emater Responde que foi até a cidade de Ipê, aqui no Rio Grande do Sul, para responder a dúvida técnica de mais uma telespectadora do Rio Grande Rural. Música O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Ipê, na Serra Gaúcha, na localidade de Capela, São Brás. A propriedade é da família Dallamico. Nós viemos até aqui para responder a carta da nossa telespectadora, que nos escreve da cidade de Jardim Eliana, no interior de São Paulo, a senhora Isaura Meloni da Silva. Ela nos escreveu contando que possui três pés de pêssegos, que produzem frutos, mas dentro são bichados. Ela conta que já tentou mantê-los em saquinhos, mas que não foi feliz nessa iniciativa. Ela diz também que nos pés de pêssegos se acumulam parasitas em formas de cascas e barbas. Ela não sabe se o que acontece devido ao frio e à umidade do local. Outra coisa que ela pede ao técnico da Emater é uma orientação sobre quando utilizar a cauda bordalesa e a cauda viçosa. E quem vai dar as orientações técnicas à dona Isaura é o extensionista da Emater na cidade de Ipê, Diego Scherer. É contigo, Diego. Bom, dona Isaura, respondendo as suas perguntas sobre pêssego, A gente também está aqui do lado da variedade Heragil, que é uma variedade de pêssego aqui muito comum na Serra Gaúcha. Bom, sobre a sua produção de pêssego, a senhora disse que botou saquinhos e não adiantou. A senhora tem que ver que tipo de saquinho que a senhora colocou e que época a senhora colocou esses saquinhos. Logo após a florada, quando houve a formação do fruto, a senhora já tem que ensacá-los. Porque tem vários insetos, dentre eles a mosca das frutas, que é a principal praga da fruticultura brasileira. No momento que já tiver formado o fruto, a senhora já ensaca. A gente recomenda utilizar um saquinho de papel, encerado, e a senhora faça um envoltório aqui e grampeie bem. Não pode ficar nem um orifício, nem uma porta de entrada para a mosca fazer a ovoposição. Bom, a senhora também perguntou a questão de outros fungos, barba de pau e outros parasitas que tem na sua produção. Pelo que eu entendi na carta, é um local muito úmido e sombreado. A senhora teria que tentar, de alguma maneira, fazer chegar mais luz a essas plantas. Ou podando a planta específica, que é o pissegueiro, ou então fazendo algum desbaste em alguma cortina, que a gente chama linha de plantas, como o eucalipto, pinas, árvores grandes que sombreiam essa aqui. E uma outra técnica seria a raspagem desses fungos, enfim, essa barba de pau, esses parasitas, na planta que seria o pissegueiro. A senhora também pediu orientação sobre calda bordalesa e outras caldas ali, mas por uma questão ética, eu vou recomendar o seguinte para a senhora. A senhora procure um engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola, peça para ele visitar o seu local, conhecer lá, e ele vai lhe indicar qual é a melhor desagem e qual é a época. Porque assim, pela televisão, fica um pouco complicado e seria antiético da nossa parte fazer alguma recomendação sem ir ao local e conhecer o local da sua propriedade. As mulheres sempre atuaram no campo, mas nas últimas décadas conseguiram conquistar mais espaço na agricultura familiar. Nossa equipe foi até Guaíba conhecer uma propriedade com foco na produção de ovos e administrada por uma agricultora. As mulheres já comandam diversas áreas, isso não é novidade. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, uma em cada três propriedades rurais tem mulheres no comando. Elas atuam como administradoras e, além disso, estão preparadas para qualquer atividade no campo. Aqui na localidade Matias, do município de Guaíba, uma produtora tem sido destaque no quesito da participação da mulher no campo. O início, nós não sabíamos direito o que a gente queria fazer. Aí fomos procurar a Emater e, através da Cora, ela nos deu a sugestão de investirmos em galinhas poedeiras. Porque existia, na época, uma lacuna de ovos caipiras na feira do produtor de Guaíba. E aí nós começamos. Primeira leva, nós pegamos 50 pintinhos de um dia. E começamos a criar e ter resultados. Aí, depois, fomos aumentando para 150, 250. Agora, nós estamos com 500 aves, tudo de postura. E a nossa produção toda a gente coloca na feira do produtor de Guaíba. Quando ela foi nos procurar, a primeira coisa, a gente veio fazer um diagnóstico da propriedade. A gente viu que era uma propriedade pequena, que não poderia trabalhar com animais de grande porte. Nós vimos que tinha um nicho para a produção de ovos muito interessante. Nós temos as feiras do produtor, onde não tinha quem colocasse ovos para comercializar. Então, a gente foi conversando com eles. Quando eu cheguei na propriedade, tinha uma miscelânea de bichos sendo trabalhados, produzidos aqui. Mas a lucratividade, a gente via que não estava sendo legal. Então, eu fiz uma proposta para a Simone, para a gente começar com as galinhas poedeiras, a Embrapa 51. Num projeto, vamos dizer, inicial, com 50 aves, para ver se a partir dali ela tinha interesse e gostaria de trabalhar realmente com aves. Aí ela foi gostando. Então, dali para frente, a gente aumentou a produção. De 50, a gente passou para 150. E começamos a organizar numa produção de escala. Quando as galinhas já estavam começando a ficar velhas de produção, a gente entrava com um novo lote para ser substituído. E o mercado começou a ser muito bom. Ela vendia todos os ovos na feira, como até hoje vende. Falta ovos para ser comercializados. Então, a gente viu que realmente é válido, era importante. É uma área que ela estava gostando. E foi onde a gente começou a incentivar mesmo a produção. A nossa produção é uma produção semi-extensiva. É de base ecológica. Elas ficam pela parte da manhã no galinheiro, soltas assim, mas dentro do galinheiro. E à tarde a gente solta que elas pastam pelo pátio todo. Dá mais ou menos, em média, umas 25 dúzias de ovos por dia. Ela também tem as galinhas pescoço pelado e as carijó, que é uma criação separada. Mas isso é porque ela gosta, porque o foco da propriedade hoje é a produção de ovos. Então, é uma linhagem menor. A galinha Embrapa 51 come menos, é uma linhagem menor. E produz ovos. Ela é específica para a produção de ovos. Com apenas seis anos de mudança da zona urbana para a zona rural, Simone fala que conquistou o espaço que sempre foi dela. Me encontrei nesse meio. Estou muito satisfeita com a propriedade rural e com o produto que eu escolhi para trabalhar. Eu me sinto respeitada. Meus colegas me respeitam na feira, como mulher e como produtora rural. E eu gosto muito do que eu faço e eu me realizo aqui. Gosto muito dessa lida. Não fica só restrita dentro de casa. Trato dos bichos, cuido das galinhas, recolho os ovos, limpo. Levo para a feira para vender. Sou eu mesma que levo. Sou eu que vendo os ovos. Os clientes que me conhecem e que conhecem, que eu já estou lá na feira, já faz quatro anos. E os clientes, eles têm bastante confiança, porque sabem o produto que estão comprando. Sabem que é um produto fresco, é um produto novo. E eu acho assim, que hoje em dia a mulher está ocupando o lugar que sempre foi dela, que ela nunca soube. Então, a gente tem que abraçar tudo, porque não pode ficar dependendo só do homem. O homem é importante também na lida do campo, mas a mulher também tem seu valor. E muito valor, né? Porque além de tudo que a gente faz, ainda tem as tarefas da casa. Como a alimentação, as roupas, cuidar da casa, enfim, de tudo, né? Isso aí eu acho que eu me sinto respeitada. Me sinto até assim, lisonjeada, sabe? Como as pessoas até te tratam, sabe? Eu falo para todo mundo que eu sou produtora de ovos. Ela faz parte do programa de gestão. Hoje ela é a nossa unidade de referência, uma das nossas unidades de referência, onde a Simone tem toda a contabilidade dela organizada, todos os custos de gastos que ela tem dentro da propriedade e a lucratividade. Hoje ela consegue ver exatamente o que ela está tendo de lucro. Em cima da gestão, a gente tem planilhas de acompanhamento, onde são preenchidas, né? Então, o que ela gasta de ração, o que ela gasta total de alimentação com as aves, o gasto com a compra dos pintos, o medicamento, tudo isso ela tem nessa planilha. E mostrar que é viável, né? Que a produção hoje de avicultura é viável dentro da propriedade. Também dentro do programa de gestão estão calculados o que ela tem de bovinos, o que ela come de batata doce, aipim, tudo o que ela consome da propriedade para o próprio alimento, que vai ver que lá no final, esses valores não estão sendo gastos para comprar alimento, e sim se tornam autossustentáveis dentro da propriedade. E eu tenho também o projeto da FEAPER, que foi implantado ano passado, sobre as frutíferas. Eu tenho uma área só de frutíferas, que o ano que vem elas já vão começar a frutificar, né? E aí vai ter mais uma renda. Com o apoio da Emater e também da Prefeitura Municipal, Simone pensa nas próximas realizações com a produção dos ovos. Os planos para o futuro são fazer a nossa agroindústria de ovos, com a implantação do SIM da Prefeitura de Guaíba. Já encaminhamos a documentação para ficarmos regularizados no mercado. E o projeto é esse, é crescer, né? Ter mais aves e produzir mais, que daí a gente vai poder colocar os nossos ovos no PNAE e na alimentação escolar também. Eles estando inspecionados, a gente pode colocar nesse novo mercado, vai ter um novo mercado para nós. Bom, o sistema de inspeção municipal, ele acaba por agregar valor no produto final, visto que vai ser um produto inspecionado, e liberando o produtor para vender tanto em mercados, feiras e merenda escolar dentro do município de Guaíba. A gente já está organizando, já organizou toda a papelada, já foi feita uma planta para a instalação da agroindústria e também junto com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente este ano, a gente fez uma força tarefa para o sistema de inspeção municipal ser legalizado, ser regulamentado e estar aí para regularizar as agroindústrias em Guaíba. Com o apoio sempre da Imater, que sempre está nos ajudando, até o projeto lá das frutíferas também foi eles que fizeram. A Cora sempre dá bastante assistência para nós, em relação às galinhas também, quando a gente tem algum problema, quando tem alguma coisa, ela sempre nos auxilia. E a gente nunca fica desamparado. Quando a gente vê que vai acontecer um problema, a gente já procura eles e não deixa acontecer. É um tratamento mais preventivo. Simone celebra a sua escolha de viver em uma propriedade rural. Não troco por nada da cidade, por nada. E adoro também trabalhar na feira. É uma coisa que me atrai. Essa vida aqui fora, não tem parque. Não tem, não tem. Na Ceasa de Porto Alegre, nesta semana, a maior variação de preço foi de 23,88% em dois produtos, no molho de agrião e no pé de alface, que estão sendo comercializados a R$ 0,83. As baixas mais expressivas foram no quilo da vagem, que com redução de 20% está sendo comercializado a R$ 4,00. E na unidade do brócolis, que está sendo vendido a R$ 1,67, uma redução de 19,71%. No próximo bloco, na Receita da Semana, ainda em Guaíba, um maravilhoso quindão com os ovos da Granja da Simone. Não perca! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto